Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho de série, sobre as viciadas, o que nós passamos, não é mesmo? Então assim, vou contar um pouquinho da minha trajetória de série pra vocês. Eu comecei a assistir série quando eu tinha, acho que uns 14 anos mais ou menos, porém eu assisti uma série e não assisti mais porque eu não tive vida, sabe? Eu parei, era só série, 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 e não tinha mais vida. Então eu parei de fazer a série, de fazer, claro né, porque eu sou uma atriz. Eu parei de assistir e a primeira série que eu assisti inteira e morri de chorar no fim foi Prison Break, foi a primeira. Depois dela, eu parei, tipo assim, eu parei mesmo. Eu voltei a assistir série, eu acho que o ano passado, e desde então eu estou viciada. Primeira coisa de uma viciada em séries como eu, eu quero assistir tudo, não interessa se tem 500 episódios, se tem 50 temporadas, eu quero assistir tudo, sabe? Eu não tenho limites, esse é o meu problema, eu não tenho vida, eu baixo a série no celular e eu fico assistindo. E se a pessoa tá falando comigo, eu nem presto atenção direito porque eu tô assistindo série e isso é um defeitaço. Mas gente, eu fico doida se eu não assistir a série, então eu tenho que começar e terminar, eu tenho que terminar logo, quanto antes. Então, eu tenho 5 minutos de folga, eu pego a série e vou assistir. Gente do céu, meu marido fala que às vezes eu sou até meio chata nisso, porque eu fico, não, tem que assistir, não, não sei o que, o que você vai fazer? Tô assistindo série, o que você tá fazendo? Tô assistindo série. Mas era mesmo, gente do céu, como eu sou viciada. Bom, bom, essa é a primeira coisa, né, de muitos, eu acho que todo mundo que assiste série é um pouquinho doido, assim, por série, né? Outra coisa que me deixa muito chateada é, por exemplo, eu tenho Netflix, então eu comecei a assistir uma série e tal, e eu quero terminar, eu olhei e falei, 4 episódios. Ah, beleza, já terminei essa série, entendeu? Já terminei essa série. Beleza, aí eu vou e assisto as 4 temporadas, quando eu descubro que só o ano que vem vai sair a próxima temporada. Gente, isso me deixa doida. Eu assisti o Once Upon a Time e eu assisti tudo, terminei de assistir no Netflix, porém, lançou outra temporada e não tem no Netflix. Eu fico que nem doida procurando na internet, ver se eu consigo assistir, porque até chegar no Netflix, meu bem, ah, mas eu já até esqueci da história. Mentira, 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 eu não esqueci, mas eu gosto de assistir, assim, terminar logo, sabe, a série. Não gosto de ficar esperando muito tempo, não. Outra coisa, eu só falo da série enquanto eu tô assistindo a série, então se eu tô assistindo uma série e você for meu amigo, eu acho que talvez se você não gostar da série, você não vai me suportar. Mas se você gostar da série, a gente vai discutir muito sobre a série. No caso de Once Upon a Time, que eu assisti, tem, tipo, muitos personagens e eu dava vida pra eles na vida real, por exemplo. Ah, meu pai se parece com um personagem tal, sabe, qualquer atitude de alguma pessoa que estivesse perto de mim, eu falava, hum, esse aí era Bela, hum, esse aí era fulano, sabe. Eu sempre, tipo, fico comparando o personagem da série com as pessoas da vida real. Eu não sei se isso é loucura ou se todo viciado em série faz isso mesmo. Ou se é só eu. Talvez seja, mas deve ter alguém no mundo que se identifique comigo, né. Bom, outra coisa que a gente sempre faz, eu acho, no meu ponto de vista, é que a pessoa fala assim, cara, você tem que assistir aquela série, é um máximo, é maravilhosa, é isso, é aquilo, e você nem sabe se a pessoa gosta daquele tipo de série, daquele tipo de filme, sei lá, sabe. Então me falaram muito, nossa, Santa Clarita é maravilhosa, você tem que assistir, papapá. Falei, mano, eu tenho que assistir, não posso perder. Amiga, você vai me desculpar, querida, mas não foi pra mim, não deu, sabe, apenas. E eu não consegui, e assim, eu assisti dois episódios, e eu achei muito sem gracinha demais, sabe. Então, assim, pode ser que depois, mais pra frente, você se interesse mais, e eu sei que tem gostos e gostos, você que tá me assistindo aí pode, amassam, tá clarita, mas eu não gostei muito. Outra coisa é você deixar de sair pra assistir série. Eu já fiz isso, eu deixei de sair, passear, não passear, assim, tipo, sair comer alguma coisa, sair andar em algum lugar e tal, pra assistir a série. Já porque eu não podia perder, entendeu, eu tinha que acabar, eu não podia sair, eu não podia sair. Não é que eu não queria, entendeu, eu não podia. E não é só eu, muita gente não pode sair de casa porque tá vendo série. Eu entendo, entendeu, tipo, super tranquilo, super. Outra coisa sobre spoiler, tem muita coisa que, tipo, assim, ó, às vezes eu quero saber, dependendo da série, eu até quero saber. Mas não quero saber, entendeu, não quero. Então a pessoa vem falar pra mim, tipo, tchiu, tchiu, vai pra falar. Mas às vezes eu quero saber um pouquinho, assim, um pouquinho. Mas a pessoa que eu começo a contar, eu falo, não, pera, eu vou chegar nesse episódio, eu vou. Não conta. Então não conta, entendeu. E o mais incrível de tudo que eu amo é, você que é louca assim que nem eu, por séries, vai me entender. Depois de tudo isso que eu falei, sabe, é uma vida meio solitária. Quando você descobre que sua irmã, que seu marido, que sua mãe, que sua prima ou sua melhor amiga é louca igual você, por séries, cara. É a melhor sensação do universo, ó. Você tem alguém pra compartilhar tudo isso, pra vir na sua casa e ficar o dia inteiro de pijama vendo série, entendeu. Meu, meu, é incrível, é maravilhoso. E vocês ficam conversando e daí às vezes, tipo assim, ó, você tá num churrasco e só tá você e sua melhor amiga conversando sobre a série. Ninguém mais entende, mas não tem problema. A gente entende, a gente se entende, entendeu. Então é muito bom quando você é louca, mas é melhor ainda quando você tem um louco ou uma louca pra assistir junto com você essa série. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu falei algumas coisas que eu faço assistindo séries, que eu sou assistindo séries. E eu posso fazer um vídeo próximo pra contar todas as séries que eu já assisti pra vocês. Então é isso, fiquem com Deus, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. E é isso, fiquem com Deus. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!